Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sétimo dia da novena de Nossa Senhora do Sorriso, nossa Mãezinha querida. Esse sorriso sobrenatural que vem curar a nossa alma, que vem curar o nosso coração, daquilo que a gente não consegue entender, daquilo que não está acima de nós, né? Eu não sei se você já olhou na tua vida, mas tem momentos que são difíceis a gente passar, né? Eu tenho ido rezar por tantas pessoas, e cada vez que eu rezo mais pelas pessoas, eu vejo como é difícil. A gente está muito apegado ainda. Ao homem velho, à mulher velha, aos nossos caminhos, apegados mesmo, porque, infelizmente, nosso coração precisa ver para crer. Muitas vezes nosso coração precisa poder estar ali, ó, diante da solução palpável, real. E a gente tem medo de entregar-se no escuro, caminhar por caminhos que são desconhecidos para nós. Hoje, nesse sétimo dia, o Senhor quer falar isso para a gente. Deus quer revelar. O véu precisa cair hoje, na tua vida. Deus fala assim que teu sim, seja assim que teu não, seja não, né? Porque Deus quer precisa que você se conheça, que você entenda de que matéria é você feito. Quais são tuas verdadeiras feridas? O santo do deserto, A gente tem uma coisa tão linda e é uma coisa que, até hoje, é estudada. Exemplo, Santo Evagre, o Pôntico, ele trata do olhar dos sete pecados capitais, exemplo. Ele faz um eneagrama, inclusive, ele faz uma comparação como se fossem nove, oito ou nove feridas da alma, né? Que são profundas e que você precisa olhar com muito carinho, com muito cuidado para você não errar nesse caminhar. Por quê? Porque até os mais sábios, os mais santos, as pessoas que são, as pessoas que buscam a Deus, né? Que estão com Deus, elas precisam ter essa consciência, essa humildade, essa pequenez de que sem a graça de Deus não é possível. Sem o amor de Deus, sem o carinho de Deus não é possível. Sem o Espírito Santo não é possível. Você vai cair no erro de ficar um conhecimento apenas humano, psicológico, terapêutico ou uma coisa da medicina e Deus Ele quer te levar águas profundas do conhecimento da alma. Coisas profundíssimas, coisas que ninguém nunca te revelou, coisas que ninguém nunca te falou. O Espírito Santo nos conduz para estados da alma, isso que eu quero explicar para vocês, esses estados da alma onde somente Ele se dá a conhecer e mais, e mais nada, somente Ele. é nesse momento, nesse conhecimento dEle, que você começa a entrar nos estágios que Santa Teresa d'Ávila diz das moradas. Esses encontros são momentos preciosos de cura, são momentos preciosos de intimidade no amor. Santo Evagro, ele fala uma das coisas muito importantes. Se você puder, no seu papelzinho, você vai poder perceber isso daí. Nesse teu caderno, nesse teu diário espiritual, nesse teu papelzinho que você está fazendo para essa novena, você poderia fazer um exercício ou pegar uma outra folha e fazer um exercício nessa outra folha. Que essa é a proposta do dia de hoje. Eu vou tentar te traduzir como é que eu vejo isso daí, tá? Na realidade, é o seguinte, a observação do teu eu interior, a observação dos teus pecadinhos e pecadões. Ou seja, o que ele explica de uma maneira muito simples? É preciso que a gente perceba, eu já falei para vocês isso antes, a intensidade, a força, a frequência, exemplo, da nossa tristeza, daquele vício, daquele pecado, daquela atitude que eu não gostei que eu tive, daquela lembrança dolorosa, daquela volta e volta e volta, ou senão daquela tentação que volta e volta e se repete e volta. Mesmo que você caia ou não caia, isso não tem a ver com o processo de cura. O processo de cura, ele independe, você caiu no pecado ou não caiu, isso não tem nada a ver. O que Deus quer te mostrar é exatamente aquilo que precisa ser curado, tratado, as raízes da tua alma, você vai entender. Isso vai afetar teus filhos, vai afetar teu casamento, vai afetar tudo, vai afetar teus relacionamentos, o teu olhar para você mesmo ou para você mesmo. Exemplo, nesse olhar da intimidade de você, você vai perceber, exemplo, a tristeza, a depressão, a depressão vem dia sim, dia não, aí você percebe, final da tarde começa a vir te dar uma fraqueza, te dar um peso, uma tristeza, uma melancolia e não te larga e te oprime e te deprime e você fica paralisada e você é paralisada e você não consegue fazer nada, você tem medo de tudo e você começa a perceber, digamos, a frequência disso aí, a intensidade e o que ela produz, né? Ah, ela me paralisa, não me deixa sair de casa, etc. E aí vem o ensinamento dele, não basta só você olhar a intensidade, a força, a frequência, mas você tem que olhar dentre todas as tuas feridas, de todas as tuas doenças, de todos os teus males, aquilo que está atacando você, qual é a ferida mais forte? o que que você acha que seria hoje se você olhasse para a tua vida? O que que verdadeiramente está te derrubando? Exemplo, eu falei hoje com uma mãe que o problema dela é a filha, o estado emocional, o estado, a ferida da filha é a ferida da mãe, Satanás, ele pega, o mal ele pega, ele ataca na filha para ferir você, a mãe, esse caso é um caso de uma pessoa muito querida, eu tenho outro caso que uma mulher que está casada e a ferida dela está sendo a afetividade dela, é uma pessoa que não consegue perdoar o marido, porque o marido traiu, o marido enganou, e ela, a afetividade dela, os sentimentos dela estão feridos que ela não consegue mais tomar, tomar controle da vida dela, o centro do furacão, o centro da vida dessa pessoa está sendo esse marido que está traindo, o fato gerador da traição, ou o fato do porquê ele está traindo, ou o fato de se sentir enganada, ou esquecida, ou não amada, porque a gente olha assim, isso é muito importante, preste atenção, porque que ele nos ensina a olhar a dor mais forte, a ferida mais forte, o olho do furacão, porque ele diz assim, isso é uma coisa que eu tenho que experimentar na minha própria vida ao longo dos anos, não adianta você tratar todas as suas doenças, ele fala assim, digamos que você está com um problema do teu marido que está traindo, digamos que você está com um problema do teu filho que está lá se drogando, digamos que você está com um problema com tua mãe, você está cheio de problemas, problemas financeiros, etc, a tua vida, digamos, está cercada de problemas, e você tem que desses problemas todos, olhar aquele que mais te fere, pode ser mais de um, pode ser um ou dois problemas, não sei, mas aquilo que está no topo, no auge da tua dor, aquele que é o pai de todas as outras dores, e ele falou por quê? Porque se você consegue, igual uma cobra, ele fala assim, se você consegue cortar a cabeça da cobra, aquilo tudo já não tem mais poder, aquilo começa a cair, se enfraquecer, ou seja, os pequenos demônios, as pequenas tentações, os outros tipos de forças do mal que te atacam, elas perdem poder se você corta a cabeça, ou seja, se você corta a cabeça daquilo que mais te atinge, o resto passa a não ter mais poder, e você consegue tratar com mais lucidez, com mais tranquilidade, com mais calma, todos os tipos de ansiedade, doenças, medos, fraquezas, você entendeu? A gente precisa entender que não adianta, como ele fala assim, você atacar tudo de uma vez, é que nem uma pessoa fala assim, olha, eu quero emagrecer, mas para emagrecer eu preciso fazer dieta, eu preciso malhar, eu preciso fazer isso, aquilo, outro, aí começa a pessoa a fazer tudo de uma vez, ah, eu quero fazer ginástica, eu quero fazer dieta, tudo junto, e a pessoa acaba às vezes se esgotando com isso tudo, e começa empolgada uma semana, um mês, depois para tudo, e volta tudo de novo, a comer, a se engordar, não sei o que, não é melhor você começar com pequenas coisas, pequenas doses, isso que ele fala, ataca aquilo, aí já é você olhar os teus pontos fortes, ele fala assim, olhar os teus pontos fortes, o que eu seria que eu consigo com mais facilidade, ah, eu consigo fazer ginástica mais facilmente do que fazer dieta, aí a pessoa, ela, claro que ela cuida da sua alimentação, mas ela, se atenta mais o que, dá mais poder, dá mais força, mais foco o que, na ginástica, porque ela sabe, se ela for fiel, na ginástica, ela vai ganhar forças para poder combater a dieta, a preguiça, você entendeu? Então, é claro que isso é uma coisa muito pessoal, eu estou te falando muito a um passam, assim, essas palavras que elas são muito profundas, por quê? Porque, a gente às vezes não para para olhar os estados da alma, os estados da alma podem ser estados pecaminosos, estados de prisão, estados de contaminação, ou pode ser também estados profundos de elevação, onde você já está numa caminhada de assese, de crescimento, de disciplina, de encontro com Deus, onde está faltando uma direção espiritual para você aumentar o teu grau de entendimento, o teu grau de intimidade, o teu grau de conhecimento espiritual. Cada pessoa tem um estágio de vida humana, de maturidade humana, de conhecimento humano, e cada pessoa tem um grau de maturidade emocional, espiritual e de autoconhecimento diferente. Você pode ter 70 anos e ser uma pessoa infantil nas tuas emoções, na tua afetividade, na tua sexualidade, na tua afetividade, são tuas lembranças, tuas dores, tuas melancolias, ou seja, você pode ter, a idade que for, quem faz a gente crescer é o Espírito Santo, quem faz a gente conhecer a Deus é o Espírito Santo, quem faz a gente amar esse Deus, amar nossos filhos, amar nossa vida, amar-se, amar-se com clareza, amar-se plenamente é o Espírito Santo. Eu te digo com toda certeza do mundo, sem o Espírito Santo, o próprio Jesus fala isso, não podemos fazer nada. Esse autoconhecimento também não pode ser um autoconhecimento meramente humano. Ah, eu quero descobrir aquelas forças, pontos fortes, meus e pontos fracos. Ótimo, descubra. Mas, não basta só você descobrir, você tem que expor a luz. Quando Deus fala assim, exponham a luz, significa o quê? Você precisa entrar em oração, você precisa orar em cima de cada um deles. Só que, aí entra o que o Evagrio falava, você tem que orar, não por todos, ao mesmo tempo se esforçar, gastar tanta energia em todas as frentes de batalha. Gasta a tua energia na cabeça, na cabeça da serpente. Gasta a tua energia atacando uma coisa de cada vez. Mas, ataca os mais fortes, ele fala. ataca aqueles vícios, aquelas opressões, aqueles sentimentos que são mais fortes, que são dominantes, que exatamente é a cabeça do mal. Se você conseguir atacar essa cabeça, o resto morre junto, se enfraquece, perde poder, e você sai vitorioso ou vitoriosa. Você entendeu? Hoje, o sétimo dia é sobre isso. A cura, através do sorriso de Maria. Nossa Senhora, desde o Gênesis, ao Apocalipse 12, fala assim, lá no Gênesis, fala assim, tu esmagarás a sua cabeça. Fala assim, Nossa Senhora, a mãe, ela vai esmagar a cabeça do mal. E Satanás fala, tu, o mal, ferirás o seu calcanhar. Quem é o calcanhar de Nossa Senhora? Somos nós. É a humanidade. Seus filhos, a fraqueza de Nossa Senhora, somos nós. Por amor, porque ela nos ama tanto, é igual a mamãe, ela quer proteger seus filhos. Mas ela sabe que os filhos precisam querer, precisam se abrir, precisam ter uma experiência verdadeira de amor. Muitas vezes nós estamos paralisados na nossa vida, matrimonial, pessoal, porque o nosso coração está achando que está tudo bem. A gente acha que onde chegamos espiritualmente, está muito confortável. Já sou uma pessoa boa, já sou uma pessoa que tem uma família direitinho, sou uma boa mãe, uma boa esposa, eu digo para você, não fique parado no boa. O bom é inimigo do excelente, né? Você tem que ser uma mãe sobrenatural, uma mãe plena do Espírito Santo, uma mãe que se eleve mais. Uma mulher que olhe espiritualmente todas as coisas. Uma mulher que receba, coloque seus talentos ao serviço de Deus. Isso é tão sério, isso é tão grave. Deus está chamando você que está ouvindo essa gravação, a você colocar a tua vida a serviço do amor. Que você seja uma pessoa, a luz não pode ficar embaixo da cama, que brilhe para Deus, que brilhe para Ele. Gente, brilhar não é soberba, não é vaidade, brilhar é humildade. Porque brilhar, às vezes as pessoas não querem aparecer, mas ela precisa aparecer, porque ela vai ser exemplo, ela vai ser modelo, ela vai ser luz, exatamente luz para a pessoa que está perdida, que não sabe o que fazer, que não sabe como comportar-se. Tem tantas coisas para falar com vocês, gente, tantas coisas acontecendo. Eu peço desculpa a vocês, eu não consegui gravar, estou gravando hoje de noite, porque eu tive um dia muito difícil, tivemos um dia tão difícil. Tivemos um problema agora, uma realidade que a gente viveu, em São Paulo, e a gente vê como é que às vezes nós somos, é duro de viver, a gente fala sobre isso, viver perseguições, viver momentos de obediência, a gente começa a entender que obedecer não é fácil, a gente tem que aprender a não falar nunca mal, obedecer é lindo quando você obedece com carinho, e nós precisamos abaixar a cabeça e obedecer, ter a humildade, ter o carinho, de amar a igreja, de amar a nossa igreja, de amar as pessoas que estão mesmo falhando, mesmo que você acha que está errado, ou certo, não importa, mas que a gente ame. Eu estou aprendendo isso, sabia? Como é bonito a gente amar. Amar dói, sabia? Amar não é fácil. O amor, ele dói. O amor verdadeiro, ele passa pela renúncia de nós mesmos. O amor, ele passa exatamente nisso, por essa renúncia do meu querer, para que se faça a vontade de Deus. A gente humanamente não consegue enxergar onde está a vontade de Deus, quando a gente acha que a gente está certo. Mas Deus sabe que na obediência é que existe o mistério da santidade. Padre Pio teve que ficar dez anos calado. Padre Pio, Santa Teresa d'Ávila, foi perseguida pela Inquisição, ficou calada também, reclusa. Todas as grandes santos sofrem perseguições. Eu te digo assim, se a obra de Deus, ela vai sofrer perseguições. Se a obra rende frutos, dá frutos, ela vai receber podas. Deus vai podar a árvore. A árvore precisa ser podada para dar mais frutos ainda. Que tudo que a gente receber de poda não seja com reclamação, com raiva não. Que seja com amor, que seja belo, lindo. Que essa poda de Deus faça o vim de ver de crescer. Faça o vim de ver de florescer, e dá mais frutos ainda de santidade, de luz, de corações curados, de corações abraçados. Que Deus te abençoe. Que Deus abrace você hoje. Você que está seguindo essa novena. Que Deus faça um milagre na tua vida. Não tenha medo de crer. Não tenha medo de deixar que Nossa Senhora sorria para você. Ela precisa, ela quer sorrir para você. Gente, o sorriso da maternidade, esse sorriso de mãe que cura, esse sorriso que vai curar tua vida, teu coração, vai te ensinar você a perdoar, vai te ensinar você a amar, vai te ensinar você aprender a gerir tua vida, a tocar tua vida, com sabedoria, com alegria. Você poder, sabe, ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa cheia, cheia de vida, cheia do Espírito Santo de Deus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, né? Sempre, cada vez mais. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, nós estamos gravando aqui o sétimo dia da novena. Acende tua vela, quero te pedir, acende tua vela, como sinal dessa luz, essa luz que não se apaga, essa luz que brilha nessa escuridão. Quantas pessoas me ligam que estão vivendo exatamente uma noite muito escura na sua vida. Olha, o Senhor diz no meu coração assim, eu sei, eu conheço a tua dor. Eu sei o que você está passando. É tão difícil isso. A gente não entende que Deus sabe da nossa dor. Deus não está impassivo a nossa dor. Eu não sei os designos de Deus para você. Eu não entendo também muitas coisas. Mas eu sei que a gente precisa se abandonar. Abandonar-se também não é fácil. Olha o que a gente tem falado. Você precisa se conhecer. Se você quer uma cura de geração na tua vida, se você quer limpar as tuas gerações, se você quer religar a tua família, a tua casa, a graça de Deus, ao próprio Deus, você precisa ser, às vezes, nós somos chamados a ser esse sacrifício. Deus está pedindo o teu coração. Deus quer que você entregue o teu coração. Deus quer que você abra a porta do teu coração. Tem aquela música, acho que é da Helena Ribeiro, não sei, que ela cantava. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Abre a porta. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Deus precisa ter acesso à nossa alma, ao nosso coração. Deus precisa ter acesso às nossas decisões. Repete para você assim, eu não estou sozinha, eu não estou sozinho. Você, meu Deus, meu Senhor, tu estás comigo. Caminha comigo, Jesus. Caminha. Vem na história da minha vida. Vem na história desde a gestação, os nove meses que eu passei na barriga da minha mãe, o tempo que eu fiquei ali, tudo aquilo que eu absorvi de mensagem negativa, de doenças, de ansiedade, de medos, tudo o que minha criança sentiu ao nascer, quando eu, os primeiros dias de vida, todas as doenças que vieram, todas as preocupações, as mortes na família, as perdas financeiras, as brigas, as lutas, os desentendimentos, olha as raízes, você vai saber ali se tua mãe bebia, se tua mãe fumava, se teu pai fumava, se teu pai bebia, as tuas heranças, os cânceres que apareceram, as doenças emocionais, aquilo que feriu a tua família, que dividiu, que separou, as brigas que você não entendeu por que aconteceram, tudo isso está gravado no teu DNA emocional, todos nós carregamos, todos nós, não tem ninguém que não precise de cura interior, de cura de geração, nós precisamos que o Senhor venha com o seu amor, lá atrás, e venha curando, mês a mês, semana por semana, dia após dia, a nossa criança, o nosso jovem, adolescente, a pessoa que habita em nós, é lindo gente, porque é um abraço de amor, é um abraço que você nunca mais vai querer, só ir soltar esse abraço, sétimo dia da novena, vou ler para vocês aqui, coloca teu papelzinho perto de Nossa Senhora, aos peizinhos dela, e diz aqui assim, o sorriso de Maria me curou, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, espirituais e carnais, Amém. Há momentos na vida e que sentimos cair sobre nós o peso da cruz, que tenta nos esmagar, ao nosso redor, tudo é escuro e tudo é difícil, não conseguimos ver o caminho a seguir, as pessoas parecem não nos compreenderem, e alguém que deveria nos estender a mão para nos ajudar, pelo contrário, faz tudo possível para que o peso da cruz se torne ainda mais pesado, são momentos de tristeza, de abandono, de solidão, são momentos de trevas, visto sob a luz humana, tudo isso nos esmaga, cria feridas, que sangram cada vez mais, feridas reabertas, que nunca cicatrizam, no entanto, você tem que saber que quando nós vemos isso à luz da fé, são momentos preciosos de crescimento no amor de Deus, que nos faz amadurecer, que nos prepara para algo muito maior, você tem que entender que a cruz, ela somente dá para entender, a cruz de Deus, só dá para entender com o olhar do amor, você sabia disso? A cruz de Jesus Cristo, essa cruz que Deus nos propõe, eu estava tendo uma imagem assim, Jesus dizendo assim, eis aqui a minha cruz, você quer abraçá-la? Você quer me ajudar a carregá-la? Esse olhar, gente, essa cruz, só dá para entender de maneira sobrenatural, com a alma, com o coração, com o amor. O amor de Deus possui uma pedagogia diferente da nossa. Ele sabe, como bom cirurgião, onde é necessário cortar, para que a gangrena do mal não se espalhe e não prejudique a nossa saúde. Deus sabe tudo. Deus, nesses momentos, envia para nós pessoas, pessoas que vão fazer a diferença, pessoas que vão nos ajudar, anjos na nossa terra. Assim, também como um dia, na Virgem Maria, ela sorriu para Santa Teresinha. Maria também vai sorrir para nós, para mim e para você. E com seu sorriso, nós nos sentiremos curados para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quando o sofrimento for pesado, ouve só isso. Quando a cruz for pesada, não adianta se desesperar ou fugir, agitando-se em busca de soluções imediatas. O Pai das soluções imediatas não é Deus. A agitação, inquietação e a angústia nos tornarão mais angustiados ainda. É necessário parar. Olha só a proposta de Deus. Que você pare. Que você se olhe. Que você entre no íntimo do teu quarto, do teu coração. Feche teus olhos. e ali você compreenda e descubra as causas, a cabeça dessa serpente, desse mal. E encontrar ali o teu verdadeiro amigo, aquele que pode te curar. Deus só se encontra no silêncio e na intimidade. Nós não devemos sofrer sozinhos nunca. Quando é possível partilhar essa tua dor, partilhe. fale com um irmão, fale com alguém de oração, fale com alguém que gosta, que você sabe que é uma pessoa que você pode confiar o teu coração. Gente, há dores que não podem ser partilhadas, mas sim devem ser transferidas para Deus. Deus precisa, Deus precisa carregar. Gente, tem cruzes que a gente humanamente são impossíveis de você carregar. Se você conta apenas com tuas forças, você vai cair, você não vai aguentar. Por isso, precisamos ter a humildade e dizer, Senhor, me salva, venha a mim, Senhor. Você tem que saber que há dores que são nossas e de mais ninguém. Parece que até mesmo Deus se faz de surdo aos nossos pedidos. Há também dores que são cruzes que devem ser carregadas com outras pessoas. Sejamos atentos à mensagem que Deus nos dá no sofrimento e na dor. A novena propõe que a gente fique atento. Essa dor não vem sem um motivo. Essa dor não vem à toa. Essa noite escura tem um propósito. Talvez a gente não enxergue e não entenda o propósito, mas Deus vai te mostrar. Tudo tem um tempo, né? A graça de Deus nunca falha e não falhará na tua vida. Ouve você que está ouvindo essa novena. Grava isso. Não falhará na tua vida. Vamos ler a palavra de Deus de hoje. Em seguida, sabendo que tudo estava consumado e para se cumprir plenamente a escritura, Jesus disse Tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados fizeram uma esponja embebida e vinagre e com uma vara de isopo e lhe aproximaram da sua boca. Depois de provar o vinagre, Jesus disse Tudo está consumado. E inclinando a cabeça entregou o seu espírito. Vamos fazer alguns segundos de silêncio. Imagina a cena. Jesus faz silêncio. É o momento em que ele entrega toda a sua dor, toda a ingratidão. Jesus só fez o bem. Jesus só amou. Jesus só curou as pessoas. Ele foi crucificado. Olha para a tua vida. Não espere aplausos. Não espere o bem do outro. Faça. Faça o amor. Faça o bem. Leve esse carinho, esse amor. E não espere nada das pessoas. Espere a cruz que você possa hoje imitar esse amor. Esse próprio Cristo ele entrega tudo. Jesus carrega a sua cruz sozinho confiando somente ao amor do Pai que nem sempre é percebido aqueles tão perto dele a ponto dele dizer meu Deus, meu Deus por que me abandonaste? Ele é Jesus que é crucificado e suporta todas as nossas dores e nós nada podemos fazer para aliviá-las a não ser a nossa presença silenciosa e amorosa perto dele. É a solidariedade que se faz amor mas é Jesus que sofre sozinho e não só ele poderá beber o cálice até o fim mas ninguém ninguém além dele pode beber desse cálice assim as cruzes são feitas sob medida para cada um de nós somente nós somos chamados a carregá-las não com desespero mas com amor sabendo que por meio delas nos tornaremos sinais de salvação para nossa família principalmente para nossa casa e para nossa família amém vamos ler a palavra Santa Terezinha após a primeira hemoptise na sexta-feira santa de 1896 a irmã Tereza do Minho Jesus alegrou-se santamente por ter a permissão de terminar a quaresma em todo seu rigor neste dia e no seguinte vendo-a seguir assim todos os exercícios não poderia supor o acidente que lhe ocorrera soube depois que sofrera muito com o jejum aquele ano mas como de costume ela não se queixava também não reclamou alívio algum na fraqueza extrema que sentia cada dia ao recitar o ofício justamente na hora em que a febre era mais ardente santa Terezinha incrível gente quando ela estava no auge da febre ela não se deixava bater estava quase desmaiando de fraqueza de dor e ela rezando fielmente e a gente reclama de tanto da vida das coisas evitava dizer-nos em tempo oportuno que sofria mais fazendo certos trabalhos como lavar e estender a roupa e que coragem para suportar os dolorosos tratamentos por que está falando disso dela porque ela tinha freiras que castigavam ela santa Terezinha apesar de ser doente tinha freiras que faziam maldade com ela e ela calada rezava por cada uma delas com amor as pessoas que perseguiam ela no convento faziam maldades um dia perguntaram a Santa Terezinha se ela sabia morrer ela deu a mais sábida as respostas como posso saber se sei morrer se nunca morri ninguém sabe carregar a cruz porque toda a cruz é nova imprevisível todo sofrimento é diferente é hoje que Deus nos dá para manifestar o nosso amor por ele olha o ensinamento dela ela dizia assim nós só temos o agora esse momento para a gente suportar essa dor para a gente amar agora é o momento de amar não deixa para amanhã para depois você falar para a pessoa que vive com você que você ama não deixa para depois parar de brigar por bobagens viver por besteiras seja profundo no amor o que falta na gente é essa profundidade Deus está chamando uma igreja santa um povo santo um povo que não reclame um povo que carregue essa cruz com amor esse é o nosso chamado o vinde verde é chamado a isso quem faz parte dessa família viverá isso nós viveremos vamos carregar essa cruz nova com amor com alegria sem reclamar vamos fazer a oração final em nome do pai do filho do espírito santo amém preste atenção porque uma coisa a presença de nossa senhora ela está aqui e a presença de maria está com você é sobrenatural nossa senhora do sorriso tu que sorriste para a santa teresinha do menino jesus quando ainda era menina e encontrava-se doente triste sozinha sofrendo pela perda de sua mãe e necessitada de afeto quando os remédios não conseguiam curá-la de uma doença que os próprios médicos definiam como uma doença grave e estranha quando ela estava quase à beira da morte e nada podia consolá-la o teu doce sorriso como por encanto a curou de todos seus males e para sempre ela guarda no coração tua doçura e tua bondade ó Virgem Maria do sorriso tu sabes do que necessitamos para superar as dificuldades da vida do que precisamos para caminhar com esperança no nosso dia a dia no que mais nos falta falta nas nossas famílias para que elas sejam pequenas igrejas de amor e que o teu e o nosso Jesus seja cada vez mais amado nós te pedimos com fé e confiança dai-nos o teu sorriso materno para que sejamos curados das nossas enfermidades doenças corporais emocionais e espirituais confiantes em teu amor ó mãe e em teu sorriso nós te entregamos todos os nossos pedidos pega teu papelzinho te entregamos nossas dores te entregamos essas nossas intenções aquilo que nós precisamos mãe olha pra nós atende os nossos pedidos mãe ó virgem do sorriso não permitas que a tristeza e as preocupações nos afastem de Deus e da vivência dos ensinamentos do seu amor mas que sejamos fortalecidos com teu sorriso e consolados da nossa dor sejamos cada vez mais missionários da esperança da alegria que o mundo precisa tanto que a nossa família precisa tanto amém olha pra Deus olha pro teu pai e diz pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós senhor o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai senhor as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixes cair em tentação mas livrai-nos de todo o mal que os anjos digam amém olha pra nossa senhora e diz ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres mãe bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus nossa mãe rogai por nós pecadores agora mãe nesse momento e na hora da nossa morte amém glória ao pai ao filho e ao espírito santo como era num princípio agora e sempre amém São Miguel São Gabriel São Rafael nosso anjo da guarda roguem por nós abre tuas mãos para receber essa benção essa benção de amor de carinho essa benção que vai curar você esse milagre de Deus pela intercessão da Imaculada Virgem Maria nossa mãe nós clamamos através do Padre Pio de Santa Teresinha do Menino Jesus clamamos Senhor a tua benção a benção que está na Bíblia a benção litúrgica que tu Senhor voltes o teu olhar para nós e nos deis a tua paz que o Senhor nos abençoe nos guarde nos cure nos liberte que o Senhor nos abençoe em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém gente creiam não desistam creiam insistam tudo pode ser mudado pela força desse amor pela força da oração com amor amém não se esqueçam orem por nós orem pelo Vinde Verde nos ajudem a rezar muita gente está ligando hoje eu não consegui parar o dia inteiro atendendo ligações as pessoas estão tão necessitadas tão carentes desse amor me ajudem por favor eu me sinto às vezes tão sozinho sabia sozinho porque é muita gente pedindo socorro querendo que eu ajude e eu não dou conta gente eu não consigo a obra cresce cada dia mais e eu digo para vocês tem gente que nos ouve em todas as extremidades do mundo e eu não sei o que eu vou fazer se vocês não me ajudarem se vocês não ajudarem a gente a orar a gente não vai conseguir a gente precisa da oração de todos nós nós juntos alcançaremos milagres amém para a gente amém 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 Amém.